Muito bom dia Paraíba, estamos começando o programa Cantos e Contos pela TV Correio. O programa vai ao ar todos os domingos de 7 a 8 da manhã, enquanto existe o horário de verão. Depois ele normaliza de 8 às 9. Por enquanto nós estamos de 7 às 8 da manhã, tomando café com o público ainda na cama, Nonato. Para a nossa alegria, quem faz o programa de hoje, poeta. A nossa gratidão, o nosso carinho a toda Paraíba. Hoje a gente recebe esse artista que já esteve diversas vezes aqui conosco, no palco do Cantos e Contos, com 23 anos de carreira, 25 CDs e 3 DVDs, vindo de Maceió, acompanhado por Luiz Carlos na sanfona, Mosquito na bateria, Jairzinho no baixo e Dinho na guitarra. Os fãs não lhe deixam só e para a fama Deus lhe prepara e a sua música é a cara de vaquejada e forró. Já está público e notório que ele no seu repertório canta apenas músicas boas. E além de todos os brilhos, seu nome juntou os rios que formam o mar de Alagoas. Cláudio Rios com você! Olha, que bom! Obrigado, vambora, que bom! Música nova! Tchau! Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu, Comendo que o melhor cavalo na peste é o meu Dizem que eu sou uma estrela no meio do povo Eu gasto dinheiro e o meu carregou Não roubei nada, foi Deus quem me deu Dizem que eu sou uma estrela no meio do povo Eu gasto dinheiro e o meu carregou Não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um vaqueiro que gasta dinheiro que sai da balada Que vira noite de mente virada Não tenho medo de me arriscar Eu sou do tipo que carrega loira e namora morena É pena que eu gasto em eles que pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido Barreta e rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por cachaça, forró e mulher Eu sei que eu vou morrer Eu não levo nada Mas deixo o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Já tão me chamando de moleque doido Barreta e rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por cachaça, forró e mulher Eu sei que eu vou morrer Eu não levo nada Deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Oh, vida de guerra Eu apoio a vaqueira Um beijo, cheiro Oh, vida de guerra Mais uma música nova pra Paraíba E essa música é uma posição minha também Vamos lá! Eu quero viver Do teu lado, meu amor Sentir teu corpo quente Te abraçar, fazer amor Me sentir seguro Como a planta com a raiz O que eu quero com você Só te amar e ser feliz Vem, vem me dar amor Com você eu vou Até pra o final do mundo Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Tô sofrendo desafor profundo Quero ver Vem, nos teus braços Nos teus braços, meu amor Sentir teu corpo quente Te abraçar, fazer amor Me sentir seguro Com a planta com a raiz Como a planta com a raiz Com a raiz O que eu quero com você Oh, vida de guerra Vem, vem me dar amor Com você eu vou Até pra final do mundo Vem, vem me dar amor Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Vem, vem me dar amor Tô sofrendo um beijo Eita, mais um ano Tá indo embora Eu acordei a vida Que a vida é curta E agradecer a Deus Pra mais um ano Eu quero te dar Tudo o que você quiser Eu quero ser teu homem E você minha mulher A felicidade É tudo o que eu sempre quis O que eu quero com você É só te amar e ser feliz Vem, vem me dar amor Vem, vem me dar amor Com você eu vou Até pra final do mundo Vem, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Tô sofrendo um desamor profundo Vem, vem me dar amor Com você eu vou Até pra final do mundo Vem, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Eu só aprendo um desamor profundo Eu só aprendo um desamor profundo E aí, Camilo, tudo lindo? Bem, e você? Tudo bem? Tudo da paz? Tudo da paz, graças a Deus E essa vitamina Eu tô usando que é formal, é? É formal, é? É formal é que tu dissesse? Rapaz, vocês estão tomando formal, viu? E cada ano que eu venho aqui Vocês são mais novos Que bom, que bom Que bom ver vocês Fui tranquilo? Prazer Vou te ver, Alagoano Por aqui de novo Tô feliz, tô feliz de estar aqui Hoje, 4 de dezembro Já agradecendo a Deus Por mais esse ano de vida De batalha e de luta Né? Tô feliz de estar aqui Na nossa Paraíba Disco novo, música nova Tá tudo certo E quem é aquela música Primeira que você cantou? Primeira música Aquela música é de Jonas Andrade Paraibano A gente tava comentando A gente achou uma música Muito parecida É coisa de Grande compositor Grande compositor Pra ser boa Tem que ser paraibano, né? É verdade Pra você gravar, né, bicho? De Conceição Lá de Conceição É primo Primo é sobrinho de Celso aqui É família Faz parte da máfia, né? Da máfia de Conceição, né? 4 de dezembro A gente ontem esteve Na cidade de Solânia Lá no espetinho do Jeca No aniversário No ginásio Com o Tom Oliveira E o Gegê Bismarck Vamos estar no próximo dia 9 Em Assu No Rio Grande do Norte Lá no Brutinhos Com Zé Lima Estaremos lá no Terra Music No hotel lá em Mossoró No dia 10 E no dia 11 Na ABB de Apudi No Rio Grande do Norte Também Dia 16 estaremos em Garanhuns No dia 17 Em Paranatama No Pernambuco Dia 18 em Teresina Teresinha Pernambuco Aí vem Dia 23 na Prata Lá no Clube Coqueral No dia 24 em Tuparetama No Pernambuco Dia 29 Francisco Santos Piauí Dia 30 Nonato Está lembrando aí Onde é que vai ser Dia 31 no Réveillon De São José de Piranhas Nós O Toro a Chinela Mais umas bandas lá Por conta do Naldinho E do prefeito eleito Chico Mendes Tudo certo Tudo confirmado Em Praça Pública Em Praça Pública No Réveillon Tchau 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 PremiumBeat.com Um abraço a todos E barbeiro não gosta de ser chamado de cabeleireiro não Já sabe né Barbeiro é barbeiro mesmo A gente aproveita e abraça a Letícia Que está aqui na plateia do Cantos e Contos Ela está parabenizando a sua mãe Dona Rita lá no Renascer 3 Que está fazendo aniversário E os nossos parabéns a ela Um abraço a Deildo Matias E o Nininho da Tapioca Bessa Mar A Silvia e Rosa Mires O pessoal de São Paulo que está aqui conosco O Misael e Rosa Romildo e Marlene de Rondônia Pessoal aqui presente na plateia do Cantos e Contos Todos muito bem vindos Bora trabalhar Cláudio Rios Passa teus contatos aqui Cláudio Rios por favor Passa teus contatos aí Rede social, manda tudo aí 041-82-999-62-4758 Só ligar aqui e contratar o Cabeludo Está lá o Cabeludo, Cláudio Rios oficial Está lá, procura nas redes sociais lá Que está lá o Vaqueiro Foi esse canto pra nós, o programa é seu Vamos sim Puxa, Vaqueiro, vamos embora Tchau, tchau, tchau Mais uma música nova Composição nossa também Vai, 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 vai Rola a farra e eu também vou Convidar a moçada Vai na balada, na fazenda do vovô Vai, vai, vai Rola a farra e eu também vou Convidar a moçada Vai na balada, na fazenda do vovô Vai, 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 vai Rola a farra e eu também vou Convidar a moçada, pra cair na balada, na fazenda do vovô Vai, 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 vai Rola a farra e eu também vou Vou cuidar a moçada, cair na balada, na fazenda do vovô Vou levar uma safona, com violão, pra tocar pra gente Lá não tem paredão, só vai rolar sucesso de antigamente Eu vou fazer um churrasco, ô meu avô, quem vai servir a gente Vai, vai, vai Rola a farra e eu também vou Convidar a moçada, pra cair na balada, na fazenda do vovô Vai, vai, vai Rola a farra e eu também vou Convidar a moçada, cair na balada, na fazenda do vovô Pra cair na balada, pra cair na balada, na fazenda do vovô Vai, vai, vai Rola a farra e eu também vou Convidar a moçada, pra cair na balada, na fazenda do vovô Vai, 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 vai Rola a farra e eu também vou Pra cair na balada, pra cair na balada, na fazenda do vovô É, meu banderão Pra curtir a ressaca, tomar um café, uma inseriria Ouvir um vaqueiro cantando uma toada, deslitando a vacaria Vovô e vovô na rede, no fugado do chameiro, com a gente na folia Vovô e vovô na rede, no fugado do chameiro, com a gente na folia Vai, vai, vai Rola a farra e eu também vou Convidar a moçada, cair na balada, na fazenda do vovô Vai, vai, vai Rola a farra e eu também vou Convidar a moçada, cair na balada, na fazenda do vovô Manda um abraço pro meu amigo Val Eita, Val Alô, doutor Raul, pra cair na verdade Que bom, obrigado pela presença de vocês Oh, vida legal Puxa, xarim Alô, nós tamo na paraíba, tamo aqui no cantos e cortes Tchau, tchau 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 Aqui do meu nordeste Aqui do meu nordeste Aqui do meu nordeste E do outro ano em seguida pra ver essa música aqui, ó Puxa, vaque Que bom, hein Deixa eu cantar essa música que eu gravei Porque a Paraíba curtiu essa música aqui pra vocês Que é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Puxa, Lula Pra gente relembrar, pra gente recordar Foi um sucesso também aqui na Paraíba Puxa, foneiro, vai Tchau, vida legal Tchau, tchau Eu tô aqui no jornal Obrigado, Celcinho Eita, vaqueiro de gado Eu apoio a vaquejada, rapaziada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro cavalo, é o boi É o boi, tá tudo é roda E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro cavalo, é o boi É o boi, tá tudo é roda E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto, encostado no pé do murão Puxador que tá pra o tangedor, que é do rabo, do touro na mão É o povo que vira contente, aplaude lutar, que bagada É assim que o norte é fogo, quando a nocia vai ter uma redonda É assim que o norte é fogo, quando a nocia vai ter uma redonda É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro É o cavalo, é o boi, é o povo que tanto derruba Ele não pode deixar pra depois, é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo que tanto derruba Ele não pode deixar pra depois, é o vaquejado É o encontro marcado, com os amigos finais de semana É o menino pra festa do outro, com o revoi, namorado, uma cana O vaqueiro é uma grande família, quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão Ganha prêmios, taças e troféus, a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Olha o toque da sanfona, da vaquejada Eu não sei que loucura é essa, queria acabar com a nossa cultura Com a nossa vaquejada Já foi bonito, papai É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, o cavalo, é o boi É o povo que tanto derruba Ele não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, o cavalo, é o boi É o povo que tanto derruba Ele não pode deixar pra depois O vaquejada, o encontro marcado Os amigos, finais, sem parar É o menino pra festa do outro, com o revoi, namorado Olha o inaudinho O vaqueiro é um grande vaqueiro, que é amigo, é amigo A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão Ganha prêmios, taças e troféus A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, o cavalo, é o boi É o povo que tanto derruba Ele não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, cavalo, é o boi É o boi, tá no derruba Ele não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, cavalo, é o boi É o povo que tanto derruba Puxa no escarro, vamos mexer o xerém Vai, boi, xoa! Eita, que boa, curtir a vida Oh, que bom Quem gosta da vida diga aí Tchau, tchau, tchau Valeu meu poeta, tudo lindo A gente aproveita e convida você, a sua família Os seus amigos, os vizinhos A todo mundo que puder mobilizar Para nesta quarta-feira, próximo dia 7 de dezembro Nós temos mais uma gravação No Cantos e Contos, portas abertas Como sempre, aqui no restaurante O Bessa Grilo, a partir das 20 horas, ou seja, às 8 da noite Participe de 28 de novembro A 8 de dezembro, né, essa festa está correndo Desde o dia 28, lá em Conceição Do Pinacó, da Festa da Padroeira 2016, ó, virgem da Conceição Tornai Imaculada Nossa Casa Comum, o convite é nosso A festa de Conceição e dos filhos de Conceição A gente agradece, né, Nonato Desde já as pessoas que vão contribuir No especial que vamos fazer, né Como sempre no final do ano aqui, no dia 21 O especial que nós vamos gravar aqui A construtora Porto Oriental O Box Patuense Ao empresário Naldinho da Concisa Ao Diniz das Óticas Diniz Lojinha do Queijo Casa Patuense Marcos da Verdura Box Sertanejo Cordeiro Frios Supermercado da Gente E ainda a Queijeira Cachoeira As pessoas que não estão aqui citadas Podem contribuir também Que a gente agradece Porque teve verdura Teve queijo Já tem mais de uma tonelada aqui Prometida, né Vai dar certo Mas essa aí é só dia 21 Os Nonatos e Os Cibar Monteiro Antes Nós vamos ter agora dia Na quarta-feira, dia 7 Mais uma gravação do Canto e Se Conta Só as duas últimas do ano Você deveria aproveitar e vir fazer conosco A gente aproveita e abraça O doutor Raul Veterinário aqui Que está aqui conosco O doutor Mário Sérgio A doutora Silvana O pessoal aí São os melhores de João Pessoa Qualquer hora aparece lá de novo O doutor Mário Sérgio Um grande abraço Um abraço também ao amigo Chico É o homem forte do Detran Além do Júnior Nonatos, esses aí resolvem, viu? Resolvem Aí abaixo de Deus Só eles Eles são Eles são maravilhosos Chico e o Nilo E o Nilo Esse daí resolvem tudo No oferecimento da Jardel Joias 46 anos de tradição Do mercado de joias Fazendo história aqui em João Pessoa Na Duque de Caxias O número 555 É o telefone 3221-6805 Um abraço a Dona Penha O seu Jardel O seu Antônio A gente chama Jardel Por causa da Jardel Joias A Jusceline Todo mundo aí O nosso abraço Os funcionários e clientes Da Jardel Joias Lá além de toda a variedade de joias Tem também as novas coleções As melhores marcas de relógio Na Jardel Joias Literalmente O cliente É uma joia Participe de 28 de novembro A 8 de dezembro Essa festa está ocorrendo desde o dia 28 Lá em Conceição do Pinhacó Da Festa da Padroeira 2016 Ó Virgem da Conceição Tornai Imaculada Nossa Casa Comum O convite é nosso A festa de Conceição E dos filhos de Conceição A gente abraça os amigos internautas Que curtem o programa nosso Através do portal correio.com.br Ou então acessam lá o programa CantosEncontos.com Que é o nosso site E as fotos Os vídeos feitos aqui Nas gravações do programa Através do Cabo Zelão O Otávio Iveson Você tem lá na Galeria de fotos e vídeos É só acessar E ter direito a assistir a tudo Claudio Rios Vamos lá meu poeta Vamos lá Vamos mexer a xerém Relembrar a música Que é Composição nossa também Que meus amigos Nosso amigo já gravaram E pouca gente sabe Eu digo que não é total minha Mas nós somos parceiros em quatro Nós fizemos essa música Quando eu estava lá em Fortaleza Segura rapazera Que nós estamos aqui No Cantos e Contos Que bom Vamos curtir a vida Que a vida é curta Vamos Quem quer vir dançar Pode dançar Vamos lá Eu acho que você chegou E conquistou meu coração Não sojeitou a parte Eu tô dando a mão Me ensinando a ser criança Me ensinou a mão Eu sei que não foi fácil Foi difícil pra te convencer Eu sei de cair nos teus braços E sofrer Com medo de entregar Você me fez meu coração Mas você me ensinou Que o amor Tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Mas você me fez Mas você me ensinou Me ensinou Que o amor Tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Porque você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar 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 Apaguei Deletei da minha mente Outra pessoa Só por causa de você Meu amor Meu amor 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 Vamos lá Eita dona Eva Hoje volta a querer Tchau Essa música é a música minha E o Nordeste cantou Tchau Eu apoio a vaquejada Meu filho Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Pra vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gato cair Vou levar o donado Vou me dar de gato Tchau 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 Pra ver o gato cair Meu cavalo correr O cantos e cantos Eu vou levar você Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Pra vaquejada Eu vou levar você Na vaquejada Se vê doadeiro O apoio do vaqueiro A gente adora Dança-se e diverso Com a mulherada Se acaba vaquejada E o Nordeste E o choro A mulher bonita Troca de batom E o vaqueiro Não bater Sua senha Eu vaqueiro Já classificado Grita pra mulher De gato Vem dançar Com a mulher Vou levar você Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Bora meu papai Tô vindo pra vaquejada Tô vindo pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Eu vou pegar a cauda Eu vou pegar a cauda da mão Do meu batisteira Vou botar um boi No revistão E na vaquejada Meu amigo A cavalo vaquejada É uma loucura Nesse país Desses homens Que administram Que mandam as coisas Vou me pensar Direitinho Pra vaquejada É uma loucura Vamos ver o chão Tô vindo pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Pra vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Vou pra vaquejada Tchui Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Pra vaquejada Eu vou levar você Quero ver essa santa Bora, pô, chão Bora Ei, diz aqui O fungado do pescoço é bom Vamos mexer o xerê Tchuba, tchuba, tchuba Eu vou pegar a cauda Na mão do meu batisteira Primeira fase Vou botar um boi do chão Vou ver o jubi Esquentando, valeu O louco toda confeitando Eu sou campeão Olhar de gato Vale me espera Eu vou correndo Apaixonado Pra outro braço dela Eu vou guardar o seu amor No meu coração E vou escrever seu nome Dança, rauzinho Vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Pra vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gato cair Meu cavalo correr Vou pra vaquejada Vou pra vaquejada E vou levar você Bora, rapaziada Tchau, tchau Vamos lá Que bom, hein? Eita, que aqui é o mundo da vaquejada, papai Tchuba Cláudio Rio Que gostou do programa Obrigado, obrigado Cantos e contos Contatos de Cláudio Rio 82, o quadro de área lá de Maceió 999624758 Ou 87, o quadro de área do interior do Pernambuco 998103050 William Andrade Que é nosso amigo e nosso parceiro também O Brasil com muito brilho Vai vencer toda a quesilha Da quebradeira em Brasília Da violência no Rio Na tabuada não tem como calcular bandido Garotinho tá detido Sérgio Cabral tá também no Rio Passaram a mão Roubaram até o janeiro E hoje é rio de dinheiro No mar de corrupção Aqui no Cantos e Contos Como é que tá o tempo? Mais uma? Tem mais uma Tem mais uma A gente vai trabalhar Tem mais uma Nossa senhora Aqui o cara trabalha Aqui não tem mozinho não Não tem molezinho não É verdade Que bom Mandar um abraço aí pra todo mundo aqui Da nossa Paraíba Bora meu filho Dizem que tem mulher covarda Eu acho que não tem Tem? De jeito nenhum É Entendeu Tom? Chega Raquel Quase vou Que amor Por ela Eita mulher de gado Eita mulher covarda Me deixou por outro alguém Eita mulher covarda Logo na hora que eu me apaixonei Vamos descer Mas ele nunca vai compreender Meu guitarrista tá com oito dias Que a mulher foi embora e deixou ele sozinho Tá apaixonado Oh vida de gato Chora vida de gato É meu filho Quem nunca sofreu por amor Que eu levanto o dedo Ou diga eu Ainda hoje eu sofro Vambora Quem é você Que brinca e mexe com meus sentimentos Quem é você Que faz de mim Uma molenga em suas mãos Quem é você Que fez de mim Seu passatempo E me deixou Feito um refém Nessa prisão Agora eu vou Cuidar minha vida Outra pessoa Agora eu vou fazer meu coração Enquanto de ar um novo amor Você pegou pesado Quando me deixou Fazendo uma ferida Eu vou cuidar da minha vida Em outros braços Procurar calor Eita mulher covarde E me deixou Por outro alguém Eita mulher covarde Logo na hora que eu me apaixonei O homem pode ter Anel no dedo Ter diploma na parede E fazer tudo que quiser Mas ele nunca vai compreender O coração de uma mulher Pra você conhecer uma mulher E dar tudo o que ela quer Dê carinho Receba carinho Que tá tudo bem Homem, faça ela feliz Que ela vai fazer eu ser feliz Oba! Melhor que uma mulher Só as suas duas Oba! Agora eu vou Tentar um novo amor Uma nova saída Vou refazer meu coração Encontrar um novo amor Você pegou pesado Quando me deixou Fazendo uma ferida Eu vou cuidar Da minha vida Em outros braços Procurar calor Você pegou pesado Quando me deixou Fazendo uma ferida Eu vou cuidar Da minha vida Em outros braços Procurar calor Eita mulher pesado E me deixou Por outro alguém Eita mulher covarde Logo na hora Que eu me apaixonei O homem pode ter Anel no dedo Ter diploma na parede Comprar tudo que quiser A gente abraça Ao empresário branco Da Showboy A melhor casa de carnes Dos bancários Aqui do João Pessoa Ele está ali ao lado Do Marquinhos Do Vinícius Augusto E Alisson Pessoal de São José do Egito Bem vindo aqui Na nossa plateia A gente aproveita E abraça também A amiga Cada É a melhor galinha de capoeira Lá dos Lá dos lá De Gramami E onde estivemos lá Estivemos lá Com o Naldinho Com o amigo Carlos Honório A Célia Foi maravilhoso Um abraço Cada Tudo de bom pra você Em dezembro Lugar para confraternização É no restaurante Taberna Num ambiente exclusivo Você escolhe o horário E um cardápio especial Para sua noite de festa Reservas 3507-0188 Taberna Restaurante Cabo Branco E Jaguarim Um abraço também O amigo Silvio A Abelha E a Irla O pessoal aí Do acampamento Coqueiral Ali em Santa Rita Maravilhoso O domingo que a gente passou lá Ao amigo Santiago A Alberto A Aldiene Um abraço ao Alas E obrigado pela recepção Maravilhosa E hoje a entrega do troféu Do amigo William Nilson Da Casa dos Troféus e Medalhas Aqui em João Pessoa Do Rangel Para todo o Brasil Quem vai entregar o troféu Ao artista Cláudio Rios É a cunhada do Manuel Laurentino A irmã da Lourdes A Vaneide Calisto Da Casa Patoense Por favor Vamos lá O poeta Cláudio Rios Olha lá Oh que bom Eu não sabia Lourdes Me tchau obrigado 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 Boa noite Me tchau obrigado Viu Obrigado de coração Da Casa Patoense Olha aí Obrigado aos nonados Obrigado à Casa Patoense Isso é Uma lembrança maravilhosa Que a gente leva daqui Lá para as Alagoas Desse programa maravilhoso E desses homens Que são os nonados Que merecem todo o nosso carinho Porque Eu já falei nesse programa E repito A gente fazer cultura Nesse Brasil Não é fácil Não é E os meninos fazem isso Com o maior carinho no mundo Com o apoio do povo Conte comigo E quero pedir a Paraíba Obrigado Que apoie O nosso nonado Uma salva de palmas Para ele Obrigado Que coisa boa Que bom hein Agora é você né É ele É com ele agora E ele mudou Vai cantar sentado Vai cantar sentado Vai acordar aqui Nonado Esse cara sentado Fica da altura Da gente em pé Vai acordar aqui Uma música de vaquejada Quero acabar com a nossa vaquejada Mas não Vamos fazer isso não E Que é a canção do Lens Que é a música que eu gravei Que tomou conta também Desse nordeste Puxa Lula Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino Foi quem me fez traição A esperança é perdida Quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Já amei Já fui amado Já vivi bem satisfeito Aproveitei minha infância Já tirei Grande provei Desfrutei da mocidade Nunca pensei Que a saudade Vinha morar No meu peito Boa noite De Santo Antônio Fui dançar Em um salão Me encontrei Com uma garota De uma linda Feição Eu lhe convidei Eu lhe convidei Pra dançar Sentindo o amor Entrar Dentro do meu coração Eu perguntei Onde eu fui avisar Que a garota Adoeceu Fui o gente A casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora Nessa hora de aflição Tava com lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganar Pra mim não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver Na sepultura Se despediu Dos seus pais Dando adeus Pra nunca mais Nessa hora De amar Como eu guardei O lenço Que recebi Da mão dela Roxo da cor Da saudade Bordado em letras Amarelas Perdi toda esperança Hoje só resta Lembrança Do amor Que eu tinha Era um melo Um A e um B Nas letras Do nome seu Nunca mais Tive alegria Depois que ela morreu Quando de nada Eu chorava Aí meu pranto Enxugava No lenço Que ela me deu Quando de nada Eu chorava Aí meu pranto Enxugava No lenço Que ela me deu Obrigado Obrigado Coisa linda Agradecer o cabeludo Aqui A ele e a sua equipe Desejar um bom retorno O programa estará sempre De portas abertas Você tem aí Mais uns 10 minutos Pra cantar A gente tá se despedindo Aqui só porque vai ter Que trocar as camisas Ali pra fazer outro Que bom E antes que encerre Canta um pedacinho Daquela aqui Até uma canção De louro branco Que eu acho linda Foi só você que gravou Essa música Que é de vaquejada Também Que é um vaqueiro Que tá deixando a fazenda E tal Lembra qual é? Lembro, lembro, lembro sim Como é? Faz no gogó aí Dá um toque Deixa eu fazer um pedacinho Já fui um vaqueiro novo Hoje estou quase acabado Com 69 anos Faz um mês que eu estou prostado O doutor disse a meu porro Eu estou desenganado É isso, meu irmãozinho Eu te abençoo Saúde, paz Sucesso Não é, Donato? Com certeza A gente assume o compromisso Que no próximo domingo Próximo domingo A partir das sete da manhã A gente estará aqui de novo Trazendo o melhor da cultura nordestina Até você Através da TV Correio E do programa Cantos e Contos Por falar em Bessa Grill Toda quinta aqui no Bessa Grill Tem um projeto belíssimo Chamado Caçoado e Forró Não perca esse projeto E até domingo Fiquem com Cláudio Rio Se Deus quiser Valeu Canta, cabeludo Obrigado, gente Obrigado Um abraço pra todo mundo que tá aqui Segura a rapaziada Na festa do vaqueiro Bora, mosquitinho Toma Nova tarde bem que estonha Cada mojo sem parar Só lembrando do vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tom dolente Boa, canta Oi, seu xeré Rola Bé, abé, 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 abé Bé, abé, 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 abé Morre sem deixar tostão, O seu nome é esquecido, Nas quebradas do meu sertão, Nunca mais ouvirão, Se eu cantar, nem gozar cá. Ei, gado roubo, Sacudido numa copa, Desprezado do Senhor, Só lembrando do cachorro, Ele já chora, Sua dor é demais, Tanta dor, a chorar, Por amor. Ei, gado, vou curtir a vida, A mesonita bonita, só tem mania bonita, Vamos lá. Oro, vamos lá. Oro, vamos lá. Oro, vamos lá.